Um local de muita brincadeira e também de aprendizado. Na creche do Distrito Federal, onde o Pedro e a Lara passam o dia, eles sabem na ponta da língua o que mais gostam de fazer. Fazer palhaçada e brincar muito. Fazer balé e brincar muito. Essa creche aqui do Distrito Federal atende cerca de 130 crianças. Em todo o país, 5.568 municípios recebem recursos do governo federal para o atendimento de crianças até os 5 anos de idade. Quanto mais cedo, melhor. A gente aprender a conviver, a gente aprender a olhar o outro e valorizar o outro. Em todo o país, a educação infantil que é oferecida nas creches e na pré-escola atende mais de 8 milhões de crianças brasileiras, em jornadas integrais ou parciais. Neste ano, o Ministério da Educação já repassou aos municípios 45 milhões para a educação infantil. Os recursos devem ser aplicados para a criação de novas turmas e nas já existentes na rede pública. Tudo para garantir que nenhuma criança fique de fora. É um investimento que pode ser utilizado para pagamento de professor, pode ser utilizado para fazer uma reforma, pode ser utilizado para compra de materiais, de brinquedo, de formação de profissionais. Então é um recurso, é um investimento importante que o Ministério faz. É direito das crianças, né, delas frequentarem as instituições de educação infantil. É nessa faixa etária que a gente garante o início da estradania, para que essas crianças possam garantir o seu desenvolvimento. E aí